Eu quero agradecer o convite da faculdade para presidir essa banca. Meu nome é Gil Guerra Júnior, eu sou professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Conto aqui também com a minha colega de faculdade, a professora doutora Vera Lúcia Gilda Silva Lopes, professora titular do Departamento de Genética Médica e Medicina Genômica, atual Departamento de Medicina Translacional da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e das colegas externas, todas da Universidade de São Paulo, a quem eu vou nomear agora e agradeço antecipadamente a disponibilidade de estarem aqui. Kátia de Freitas Alvarenga, professora titular da USP de Bauru, Eliane Xochate, professora titular da Faculdade de Medicina da USP, e Marisa Ribeiro Feinemann, professora titular da USP de Bauru também. E eu agradeço a presença de todas vocês. Bom, a programação dos trabalhos é, neste momento, a gente se reunir para fazer uma avaliação do memorial da Francisca, e creio que às nove e meia, né, nove e meia, a gente volta aqui, né, para fazer a prova de aula, né, assistir a sua aula, tá bom? Então, a gente vai se retirar por alguns minutos para fazer a avaliação dos títulos, e voltamos às nove e meia, ok, Francisca? Certo. Obrigada. 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 Obrigada.